A pastora, o pastor do diabo, e ali tá ela, aqui tá ela, você acabou com a minha vida Edilane Sobe, aqui ó, aqui ó, o Edilane aqui ó, aqui é Edilane aqui ó, a pastora, a pastora Edilane Você acabou com a minha vida, bicho, você destruiu minha família, cara, que que é isso, cara, por que que você fez isso, por que que você fez isso, cara Eu pedi pra você, rapaz, ali ela ali ó, ó o carro aqui ó, você me cair desse jeito, meu Deus do céu, por que que vocês fizeram isso, cara Isso aqui vai roubar o campo grande inteiro, todo mundo vai ficar sabendo, você, pastor do satanás, bispo, Giovanni, Edilane Tira a mão de mim, tira a mão de mim, você tá lá, por favor Tira a mão de mim, cara, tira a mão de mim, eu tô te avisando Vou falar com você, peraí, tira a mão de mim, cara Tira a mão de mim, cara, tira a mão de mim, cara Tira a mão de mim, cara, 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 tira a mão de